Nós somos seres de hábitos. Esse é um fato. A gente segue rotinas programadas e rituais todos os dias, mesmo que a gente perceba isso ou não. Até mesmo aquelas pessoas que detestam ter rotina e dizem que não tem rotina, elas têm rotinas porque o cérebro funciona dessa maneira. A maior parte da nossa atividade é inconsciente, não consciente. A consciência é muito custosa para o cérebro. Pensar gasta muita energia e o cérebro quer preservar a energia a todo custo. Por isso, criar rotinas inconscientes, ou seja, hábitos, é muito vantajoso para o cérebro. Enfim, todos nós seguimos rotinas. Esse é um fato indiscutível. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu já falei em outra reflexão, eu tenho dois vícios na vida, que são exercícios físicos e café. E há um bom tempo, eu vinha pensando em parar com café, pelo menos por alguns dias, mas eu relutava em pôr em prática essa ideia. Era o meu cérebro inconsciente se sentindo extremamente confortável, sem fazer a mínima questão de mudar, fazendo com que eu não colocasse a ideia em prática. O meu hábito, extremamente enraizado de todo dia, preparar, sentar na mesa e tomar o meu café de manhã, era mais forte do que a minha vontade consciente de deixar ele de lado. Mas, quando eu fiquei gripado, eu decidi que eu ia parar de tomar café por pelo menos uma semana. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei 10 dias sem tomar café. 10 dias sem ingerir nenhuma fonte de cafeína. Sabe o que aconteceu? Foi muito melhor do que eu esperava. Eu não tive nenhum problema. Realmente nada. Zero. Zero. Totalmente. Realmente parar de tomar café por esse tempo foi muito melhor do que eu imaginava. Eu não tive sonolência. Eu não tive dor de cabeça. Simplesmente, eu não tive nada mesmo. Inclusive, eu até percebi que eu me senti menos ansioso. Eu fiquei mais tranquilo, mais sereno, mais zen. E um dia eu voltei a tomar o meu cafezinho pela manhã. Mas não todos os dias. Eu tô tomando um dia sim, um dia não. Hoje é o dia de não tomar café e eu tô tranquilo. Na verdade, é até melhor quando eu tomo, porque o efeito da cafeína é mais proeminente. Afinal, o corpo se acostuma com qualquer substância. Quando a gente ingere alguma coisa todos os dias, inevitavelmente os efeitos são menores. Mas enfim, o assunto aqui não é exclusivamente sobre café. É sobre mudar um hábito que tu realiza há muito e muito tempo. Por isso, eu digo pra ti que, de vez em quando, é bom mudar intencionalmente. É bom deixar de lado um hábito muito enraizado que tu faz há muito tempo e tu reluta em deixar ele de lado. Isso pode mudar a tua vida. Tu tá há tanto tempo preso nessa rotina que tu não consegue enxergar outras perspectivas. E tu não consegue tomar outras atitudes. Parar de tomar café mudou a minha perspectiva e fez com que eu mudasse a minha vida. Eu ainda não consigo explicar totalmente o porquê que isso aconteceu. Mas parar 10 dias com o café mudou a minha visão de mundo. Foi um racha na minha realidade e isso me transformou pra melhor. Eu fiquei diferente. Foi bom. Foi uma coisa que fez com que eu evoluísse. No futuro, eu penso em parar totalmente de tomar café. Eu penso em ficar puro, sem nada. Só eu e a minha mente. Então olha pros teus hábitos, aqueles mais enraizados, e gasta energia consciente pra sair da automatização que o cérebro inevitavelmente te coloca. Se desautomatiza. De vez em quando, é bom fazer isso. De vez em quando, é benéfico deixar de lado aquilo que tu reluta em deixar. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As 7 Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, É só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br Alive.